Na guitarra Luciano Granja Nem tão longe que eu não possa ver Nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer Nem dia chegou lá Nem tão perto que eu possa acreditar Que o dia já chegou No alto da montanha No arranha-céu No alto da montanha No arranha-céu Se pudesse ao menos te contar O que se enxergava do alto Com o céu aberto, limpo e claro Os meus olhos fechados Se pudesse ao menos te levar Comigo No alto da montanha No arranha-céu No alto da montanha No arranha-céu Sem final feliz ou infeliz A torre sem papel No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha, no arranha-céu No alto da montanha, no arranha-céu Sem final feliz ou infeliz, a dor e o tempo até No alto da montanha No alto da montanha, no arranha-céu No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha